E ae turma, sente na poltrona, se prepare que agora o avião vai decolar E ae turma, estamos em órbita, e ae gente, a filmagem de hoje foi em bolsos Foi em bolsos, a praia é calminha, a praia é boa, né, calma Nesse dia aí eu tive também outro imprevistinho em termos que o sol estava muito quente, né Soltava muito quente nesse dia, aí eu levei o óculos para mim fazer o FPV, né FPV, mas como eu não tenho muito treino nessa área aí do FPV Eu fiquei assim meio que perdido, como sempre, né Como sempre, aí eu comecei a ir para frente, né Peguei aqui, fui, quando chego lá, mais lá na frente um pouquinho, né Quando chego mais na frente, aí o gimbal é assim Quando você bota o óculos do FPV, se você levantar a cabeça, o gimbal levanta também Se você baixar, o gimbal baixa também, né Aí no caso eu comecei a ir para frente, né Aí eu fazendo movimento na cabeça aí, o drone começou a descer Eu aqui estava nem percebendo, estava olhando aqui, mas sempre eu baixando a cabeça e baixando junto também Pode ver que ele vai descendo, vai descendo Aí eu dou uma paradinha aí, ó Aí eu subo de novo ele Eu subo ele e continuo indo para frente, né Aí, ó Eu dou uma viradinha, né Eu dou uma viradinha nele, dou uma olhadinha na pista Para me sintonizar, ver se eu estou muito baixo Eu já estou alto Bom, nessa altura aí, eu achei que está abonjado Está bastante alto Uma casa bonitinha, né Assim, ó Para um veraneiro, pertinho da praia Um terreno bom, ó Fazer um campo de futebol Terminou de jogar aí, ó Suou Vamos ali na beira da praia ali Dá um mergulho, volta de novo É Praia é veraneiro e em beira de praia é assim A gente tem que estar sempre É... fazendo alguma atividade, né Para a gente não ficar naquele canto Se ficar dando uma praia, tem alguma atividade Vou correr na beira da praia Se tiver um terreno que nem isso aí Deve fazer um campo de futebol O cara faz Deve correr do mesmo jeito na beira da praia Uma casa aí, ó Com uma piscina Boa pra juntar uma turminha aí Só conhecido da família, né Pra passar um sábado e um domingo Quem trabalha lá até a sexta Pronto, até meio-dia O cara pega da sexta-feira e vai-se embora com a família Chega lá de tardezinha Quando terminar no domingo Precisa vem embora e pronto, né Nem não Lá no... lá na frente de lá Fica a praia de Tabatinga Eu fiz um... uma filmagem lá Pra mim é... é... é um mini castelo Ou era um clube, eu não sei Mas eu tenho... assim... na minha cabecinha é Um castelo É um mini castelo Pode olhar aí, ó As dunazinhas, pode olhar As coisas bonitas, né No nosso litoral tem É... na nossa beira de praia, ó Tem muitas coisas bonitas aqui É, pessoal Pode ver, ó, aqui As casinhas aí Essa casa aí talvez seja de veraneio Que tem uma... uma piscinazinha aí, ó Pode olhar, tem piscina Deve ser casa pra... pra alugar Apartamento Né, kitnet Porque tem muita gente aí Que tem terreno grande aí Eles fazem uns... kitnetzinho Pra... pra alugar Pessoal passar um... 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 um sábado Um domingo Um feriado Ou que se você tá de folga E você pega a esposa e o filho Vamos pra tal canto A pessoa vai, né Chega um cantinho desse aí É bom, tranquilo, ó Fica lá No sossego Só escutando a... 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 zoadinha Da... da zona batendo na... na... Na praia Só... tchá E aí, pronto, né O cara fica esquece até das contas, né Que tem uma apagar Quando a pessoa vem se acordar Que tem uma apagar E já é tarde Olha aí as dunas aí, ó Nossa, as dunas Olha ali também Ali deve ser também Casa de veraneio Apartamento, pra alugar Ó, gente Se você não é inscrito no canal aí Se inscreva no canal Pra ajudar o canal É... Se toque lá do sininho Lá pra todas as notificações Pra quando o YouTube Eu postar um vídeo O YouTube É... mandar pra vocês Certo? Valeu Deixou o likezinho aí Deixa um like É... Se quiser deixar nos comentários Também Você pode deixar nos comentários É... Assim Diz assim Francisco Vai em tal canto E assim ver como é que é lá Pra fazer a filmazinha Na praia, né Que não seja muito longe Que eu não tenho condições De ir muito longe ainda não Tem uma por aqui na beira Na nossa aula aqui Eu vou em qualquer canto Certo? Aí você liga Da onde é que você tá falando Que eu posso mandar um alô pra você Aí no... Pra você... Pra só... O pessoal vai escutar O alô que você tá recebendo Seus familiares Seus vizinhos Aí se... Ele não escutar Você vai lá Olha... O menino aqui do canal Aqui ó Beleza do RN Lá de Natal Mandou aqui ó Um alô pra mim Aí você aproveita E pede pra você se inscrever também Quando ele se inscrever Você manda também Mandar um comentáriozinho Que eu também mando Um alô pra ele também Olha lá na frente lá Tem um... Um parquezinho a quarto Tem até um pessoalzinho aí, né Um negócio bonito Eu passei na frente aí Eu vi que ele... É bonitinho a frente Ele todinho é bonito É tudo mesmo Mas aí tudo aí Isso aí É ele todinho aí ó Tem... Acho que aí deve ter Kitnet pra alugar O apartamento Pra você passar feriado Férias Domingos No sábado Pra você ir pra beira da praia Pra você se deslocar Pra você ficar mais Arejado da cabeça um pouquinho, né Que a pessoa vai ficar Tanta com preocupação Com conta Que acaba A pessoa ficando muito pensativa A pessoa vai pra aí Relaxa um pouquinho Esquece mais coisas Leva a família Leva a mulher Leva os filhos Leva a sogra Leva o cachorro Rulgado Papagaio Leva tudo Que tem direito Pra não deixar a família Ninguém de fora, né Aí nessa hora aí Eu já Tava já Me procurando Já, né Porque É A bateria Tava já Perto de 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 ficar Sem carga, né Aí eu tenho que me sintonizar Pra mim poder Ver Aonde eu estou, né Mas aí Vamos pra frente, né Eu tô aí Dá uma olhadinha pra baixo Então isso é só Porque Eu tô com O óculos Ele fica Baixando a cabeça Eu fico levantando E baixando a cabeça Aí ele fica Subindo e descendo Mas eu tenho que Me acostumar Mais um pouquinho Pra parar com esse negócio De tá Subindo a cabeça E baixando Senão Tem que baixar a cabeça Só na hora certa Procurar assim Quando eu for E descer Em cima do objeto Que eu quero Ou do local Pra mim Pra observar de cima Assim, beleza Aí vocês vão me desculpando Aí que eu sou Ainda marinheiro De primeira viagem Com esse Esse óculos Pra fazer o FPV Certo A visão aí Do mar aí A visão do mar Assim é pra pessoal Olha lá de longe Do alto assim A pessoa olha Porque se tiver Alguma coisa grande Aí no mar E nadando Aí a pessoa vê de longe De terra você não vê nada não Mas de cima você vê tudo Tem até aí O salva-vida Tem três carrinhos Do salva-vida Aqueles três Ali são Não é três pedras não É os carros Do salva-vida Pois é pessoal Aí ó Você vê assim Tem uns carrinhos aí Mas só que o pessoal Tá tudo Procurando sombra Pro pessoal Tá arquente demais Apesar de estar na beira Da praia Mas o pessoal Tá arquente demais O pessoal Tá procurando Era sombra Eu mesmo Fiquei agoniado Até porque eu trabalho Num canto que é frio Aí pra mim Quando eu chego no sol Eu fico Fico meio agoniado Beleza Vamos pra frente Aí um pouquinho Né Vamos ver aí Como é Isso aí Eu com o óculos aí Parado Que eu não tava conseguindo É Ver a A localidade direito Né Eu fiquei parado um pouquinho Baixando a cabeça Levantando Aí essa parte aí Eu tenho que ver Se eu melhoro mais um pouquinho Né Tem que ver se eu melhoro Mais um pouquinho Pra gente poder Pegar assim Um negócio mais Mais prolongado Porque quando eu fico parado assim Menos as filmagens A gente faz Né Porque a bateria vai se acabando E não dá pra Fazer tanta filmagem Mas A gente vai Vai melhorar A gente vai melhorar Vou fazer Me esforçar aí Pra gente melhorar Nesse voo aí Pra vocês ficarem mais É Assim Assistindo Nas coisas Que a gente A gente posta Né Assim As coisas mais bonitas Vou tentar ver se Eu baixo mais um pouquinho Pra ficar O Ficar mais Visto Né As imagens Que aí Ele tá muito Aí foi na hora Que ele pediu Pra vir embora Mas como eu tava bem pertinho Ele subiu E depois começou a descer Mas chegou ali Eu tô ali Conversando com Com a patroa ali Certo Aí tá ela perguntando a mim Onde tava o dono Ele tá por aí Tá por aí Quando ele Resolver vir pra casa Ele vem Aí se ele não vir Eu não posso fazer nada A gente vai procurar ele Fazer a gente Procurar ele A gente pega Eu pego aqui Assim o óleo Assim Fiquei esperando ele descer Deixei o óleo Deixei o controle Aí pronto Ele tá descendo Tá descendo Pronto Olha aí Quer ver daqui a pouco Pronto Apareceu A restinha dele Epa Aí foi na hora Que eu botei a mão nele Aí ó Pra pegar Ele não queria descer Quando eu botei a mão Ele subiu Fui e falei com a mulher Pra Pra ela Dar um toque No joystick Pra descer Sabe Mais ele um pouquinho Pra poder pegar Pode botar ele no chão Por causa da areia Né Ó Tem um Um Essas fotos minhas aí Foi lá Na praia do forte Essa aí foi lá Em Ponta Negra E as outras que vai aparecer Foi em Pio mesmo Viu Valeu galera Até o próximo vídeo Estamos aí Certo Valeu E tchau